Fala aí, Jonathan. Beleza, meu irmão? Bom dia. Então, aqui é o Anderson, tá? Hoje, 29 de setembro de 2022, tá? Às 9 horas e 40 minutos, se eu não me engano, tá? Tô fazendo esse vídeo pra você aqui, ó. A sepultura tá aberta, tá? Do seu pai. Tampa das gavetas, tá? Tá aqui uma. Tá aqui a outra, tá? O que acontece? Eu vim aqui hoje justamente só pra isso. A equipe toda tá aqui pra poder tá fazendo a exumação, tá? Tá, vamos dar procedimento na exumação, botar na caixinha, beleza? Depois eu te mando foto da caixa, tá? Então, meu pai foi enterrado aqui, então eu tô vindo buscar a ossada dele, né? Vamos lá. Esse daqui é um cemitério que, quando meu pai foi enterrado nele, foi enterrado aqui temporariamente, tá? Aqui é um cemitério particular, então eu fiz a alocação de tantos anos pra poder ficar, né? O corpo ali e depois você tem que vir tirar. Coloca em uma outra urna, as ossadas e leva pro outro cemitério. No caso, eu já vou levar pro cemitério que é da família, já o cemitério que pertence à minha família. Ele foi enterrado aqui e não foi enterrado lá, porque na época ele sofreu um infarto. Então ele infartou, então teve que ser enterrado rápido. É outra cidade, então, que é um cemitério da família. Então eu acabei alugando aqui, que era mais próximo e eu achei o cemitério muito bonito e um atendimento muito bom, sabe? E o atendimento aqui sempre me atenderam muito bem. E o cemitério é muito bonito. Nossa, o cemitério aqui é... Vamos lá, porque hoje é dia, né? Pra mim não é uma época que me choca muito, pelo fato... Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então pra mim o corpo, ele só é uma base que serve pra você quando você está encarnado. Depois que você não está encarnado mais, pra mim, é que nós somos formados de espírito. Então eu sei que o espírito do meu pai está em outro local, que aquilo ali é apenas... Eu só não quero jogar fora, sabe? Eu não quero botar no luxo, não é jogar fora, não é jogar no baúzão de osso, eu não quero. Eu quero ficar lá, pra todo ano também a gente estar todo mês, igual eu vou no cemitério, todo mês. Com certeza, sem ver a luz. Só que esse cemitério não tem nenhuma punguinha aí no cruz de neve. Fala, meu amigo. Fala aí, meu caro, meu amigo. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Eu estou fumando, depois eu vou fazer o meu papo. Fala, meu amigo. Depois eu trabalho lá, já. Fala, já. Amigo, primeiro quero te agradecer por você estar sempre me ajudando, né? Fala, que isso tá tranquilo. Rapaz, aquele dia eu não conseguia acordar cedo, né, pai? Não consigo. Correria demais, né? Ah, você sabe qual que é, né? Quem é do Batu que trabalha a noite e de madrugada. Vai dormir seis da manhã pra acordar nove horas da manhã pra estar aqui, não consegue. Não é, né? É difícil. Porque eu não fico cansado, eu fico tricansado. Nem com a pá, se você pegar o capal, eu vou levante. É, né? Trabalha muito e eu só funciono à tarde, né? E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Tá bom que eu levo lá e fui regular meu de turma. Não sei o que é, é só botar lá, né? Tá levando lá pra você me pegar hoje, né? Vou levar agora. Marquei duas horas da tarde. Ok. Quarenta mil e dois lá? Ah, vou gastar uma hora, vou ter que correr na razão. Amigo, quero te agradecer. Aqui eu tô te dando a caixinha também, né? Tá? Isso aí é pra você, Renato, se me der, não, hein? Tá com Deus. Até a próxima, tá? Você sempre... Eu tô acompanhando lá no canal lá. Tá acompanhando? Viagem. Tá bom então. Valeu, bom. Obrigado. Obrigado, Renato. Tá com Deus, tá bom a viagem lá, tá? Gente, esse rapaz me ajudou muito. Na hora difícil, se você não tiver um cara como esse pra te auxiliar, você tá ferrado. Ele me auxiliou desde o começo, ele esteve comigo. Não, deixa comigo. Ele não... Tipo assim, acertar valor, isso aí tudo depois. Ele sempre, sabe, me ajudou a resolver o problema. Beleza. Obrigadão, seu cara. Tá com Deus, tá com prazer. Prazer também. Tá com Deus, um abraço. Um abraço. É, gente, e esse aqui era o José Orlando. Pra quem ainda não tinha visto. Ele é meu pai. E a foto dele em frente, o congado dele de santo, né? É, velho. Tá vendo aqui? Aqui que eu falei onde quem tava colocando o prato do Maranhão de Sabiá. Olha só. Mas e você? Como é que você ficava com essa guerra? Sua mãe e seu pai. Vamos falar dessa guerra. Minha mãe e meu pai, parece que eles se amavam tanto, tanto, tanto. Que... O amor era tão grande que eles não davam conta. Não dava conta. Vinte anos depois, eles se odiavam ainda. Entende? E você não via que era... Porque quando eu vi depois que meu pai morreu, sete meses depois que minha mãe morreu. Meu pai levou minha mãe. Você pode ver que era um amor kármico. Meu pai morreu sete meses depois que minha mãe morreu. Deligado. E quando eu vi minha mãe, mesmo com todos os ódios que minha mãe tinha dele, quando eu vi minha mãe, minha mãe de mão dada com meu pai, no mundo espiritual. Você vê, os dois não ficaram juntos mesmo por causa do espiritismo. O espiritismo separou minha mãe e meu pai. Mas eu pude ver que foi falta de quê? De sabedoria dos dois. Por exemplo, eu e a Felice. Eu e a Felice passamos uma crise no nosso relacionamento muito grande. Principalmente porque ela estava numa fase espiritual. Doutrina ainda. Doutrina. Doutrina. Aquele começo foi muito difícil, né? Vamos andar. Porque o meu guia entrou em guerra com o dela. Então, gente, eu conselho até que quem é zanador espiritual aí, quem é espírita, quem tem uma esposa que é espírita, marido espírita, tomem muito cuidado. Deixa eu colocar aqui, dá licença, que é pesado, tá? Quem é espírita, toma muito cuidado. Se eu sou só esposa espírita, você é espírita, não é só você e sua esposa que casa. É o guia de vocês que também casa. O Exu, a pombaixeira dela. Então, se vocês não souberem fazer a coroa de vocês para equilibrar o relacionamento também, você extermina. Verdade. Se eu boto nela uma espiritualidade, se ela começa a trabalhar com espiritualidade trevosa, eu com a trevosa, um rei e um rei, os dois sempre querem mandar, os dois começam a brigar. Fica aquela disputinha, sabe? Tem esse problema dentro da espiritualidade, sabe? Um mais forte, tem. Um respeita, outro tem, mas dentro de casa, moradia. Porque, tipo assim, o guia dela sempre vai favorecer mais ela. O meu sempre vai favorecer mais a mim. E não adianta, a guia toma conta até do nosso racionamento. Então, qualquer coisinha, eles vão fazer eu brigar com ela, ela vai brigar comigo. Então, é meio complicado. Entendeu? Por isso que eu peguei na caixa, me deu uma mordeira, assim, muito grande. Então, vamos lá. Meu pai, ele a vida inteira, ele fez macumba com a minha mãe. A guerra do meu pai e da minha mãe, os dois se amavam. E a vida inteira eu fiz macumba com o outro. Só que eu acho que quem é... Minha mãe tinha guias muito fortes. Sim. Que, tipo assim, doar noite por dia, minha mãe era mais boazinha. Meu pai não, meu pai era ruim. Eu vou te falar a verdade. É uma coisa até difícil, né? Porque na época, João Baiano, imagina que guia. Era a guia. Porque, assim, né? A sua mãe... E, na verdade, também, ele começou a cuidar do Maneto Sabiá. Olha... O João Baiano, gente, era a guia do meu pai. Mas era a guia da minha mãe. Mas o que o meu pai fazia na malandragem dele? Cuidava do Maneto Sabiá da minha mãe. Pra ferrar a minha mãe também. Olha só. Como que ele cuidava? Ele falava assim, ó, que eu tô cuidando mais de você. Tenho mais responsabilidade pro seu cavalo. E dá uma coça nela lá pra ela, porque ela não tá trabalhando direito. Não vamos fazer isso em casa, hein? E meu pai derrubava a minha mãe de verdade, gente. Derrubava a minha mãe de verdade. Mas por quê? Mulher era mais difícil naquela época. Como que a mulher vai meia-noite sozinha no cemitério? Ah, não tem como. Minha mãe dependia dos filhos de Sandela, de um Cambone. Ela, no caso, era da Maci, o Carlos. Agora o seu pai não, né? O meu pai não. O meu pai pegava o saco todas as minhas caixas e ele tava no cemitério sozinho, filho. Ia pé. Ou quando não ia de bicicleta. Saco de galinha, era assim. Então, se eu for falar, meu pai era mais dedicado. Tinha mais oportunidade que a minha mãe. Então, minha mãe, ele fez tanta macumba com a minha mãe, que teve uma vez que minha mãe caiu de cama e minha mãe não levantava. O João Barandona, minha mãe, veio e falou assim, é macumba do outro lado. Falei, caralho, aquele cara não esquece a gente, velho. Já abandonou, já veio aqui. E não esquece. Quando eu vi que os dois estavam em demanda, eu falei, não, eu vou tomar interferência. Fui lá no cemitério, minha mãe de cama. E você sozinho? Sozinho. Pedi uma limpeza pra minha mãe, fiz uma fogo de pobra. Peguei o nome do meu pai e abarrei em Sete Cruz. No outro dia, meu pai infartou. Meus irmãos me ligaram, corre aqui pra vassoura com o pai, tá infartando sem despedir dele. Eu, puta que parei, matei o velho, velho. Caraca, eu corri lá, corri nada, corri no cemitério, fiz. Desarmarrei todos os nomes dele, todas as cruzes, correndo, desfiz, entendeu? Eu pedi limpeza e ele melhorou. E você contou isso pra sua mãe depois? Contei, minha mãe sabia. E ela? Minha mãe ria. Minha mãe ria. Minha mãe sabia que eu já mexia com capiroto, coisa que ninguém mexia. Porque depois disso, eu estudei outras linhas. Eu comecei mais pro fundo do ocultismo. Meu pai mexeu muito no buraco, minha mãe também. Mas eu, tipo assim, eu fui muito mais a fundo, né? Em questão de pactuações. Eu já me aprofundei muito. Porque eu sempre fui, sou escorpiano, né? Sempre fui competitivo. Então, dentro da minha mãe, é uma macumbeira foda. Meu pai é uma macumbeira foda. Minha avó é uma macumbeira foda. Minha irmã era uma bruxa boa. Eu queria ser mais foda que todo mundo. Lá na família, um ficava assim, você não é cancã, não. Você é aluno. Ah, eu não aceitava que falava isso comigo. Aí eu fiquei doido, né? Eu estudei tudo e fiquei do mais alto ao mais rico. Então, eu vi a verdadeira demanda dentro de pai e mãe. Brigando no santo. Eu vivi momentos de inferno. Mas tudo por causa de quê? Porque não sabe. Olha o que meu pai fez. Meu pai era pai de santo da minha mãe. Meu pai deitou, minha mãe se apaixonou pela minha mãe. O que minha mãe fez, meu pai fez, mandou tirar a mão da... Teve que deitar minha mãe no santo de novo com uma outra mulher que era filha de santo dele. Tirar a mão dele porque ele apaixonou pela minha mãe e queria casar com a minha mãe. Aí já começou errado. Mas foi lá, tentou consertar, deitou, minha mãe fez tudo. Minha mãe trabalhava com ele. Minha mãe tinha uma sereia linda. Minha mãe tinha uma pomba gira linda e uma cigana linda. Sabe o que meu pai fez por ele ser mais bruxo? Já falou com a filha de santo dele. Ele falou, pode tirar para trás. Bota João Barandão de frente na coroa. Então, marinheiro homem muito sério. Muito sério, certo, né? Não gosta de putaria. Meu pai era muito ciúmento. E minha mãe era muito linda. Então, ele já logo colocou o João Barandão para ela ficar sossegadinha. Sossegadinha, sossegadinha. É... Porque meu pai era muito feio com minha mãe. Muito feio. Depois, vamos tentar fazer uma montagem... E ela era bem mais nova, né? É, vamos tentar fazer uma montagem. A foda do meu pai e a foda da minha mãe. Então, o meu pai, ele tinha o seu nome da minha mãe muito grande. Então, o que ele fez? Tirou a pomba gira, tirou a cigana, que deixava a minha mãe mais bonita, mais sexual. Estou atrás de todo mundo. E botou o que? O João Barandão guia homem e a mané do Sabeá depois. Resumindo, minha mãe virou puro homem. E virou capeta dentro de casa. Mas burro foi ele. Por quê? Ele podia ser... Ele estava com o quê? Uns 50 anos. Minha mãe estava com 20 e pouco. Entendeu? Ele, por ser mais velho, tem uma experiência de santo. O que ele tinha que ter feito? Colocar a espiritualidade leve. Igual eu trabalho com você. A Agatha te deita, mas eu auxilio a Agatha como vai fazer a sua coroa. E sempre te explico. Por exemplo, eu falei, deixa a padilha, menina. Nem você. Porque a espiritualidade que ele nunca vai ficar brigando. Vai dar certo. Depois, ela bota o Exu do Lodos. Exu mais pesado. Mas de frente, mentora, não deixa. Vai atrapalhar nosso convite. Meu pai, não. Ele botou o João mais trevoso, tiroso, bonito. Então, ninguém olhava pra minha mãe. Minha mãe perdeu a sexualidade depois que terminou com meu pai. Porque trabalhava... Ela ficou mais... Seca. Mais seca. Trabalhava com o João Brandão e o Maneto Sabé. E resumindo, deu certo com o Pinga Fogo e com o João Baiano do meu pai? Não deu. O que aconteceu? João Brandão e o Maneto Sabé, a guia grande, que sempre saia o rei de terreiro. Meu pai, os guias dele e o rei de terreiro entraram em demanda dos guias. E começaram a demandar. Por quê? Porque meu pai tinha os erros dele de briga. Minha mãe tinha os erros dela. Um ia brigar com o outro. Um guia tomava a dor do outro. Porque toma e ia entrar em guerra. Feia espiritual. Os dois se amavam. Mas é por causa de quê? Eles não souberam. Meu pai não soube ajudar a fazer a coroa da mulher dele. Ele não podia botar a mão. Mas ele podia chegar na filha de santo dele, que era mãe de santo. Que estava tirando a mão dele da cabeça. E falar, olha, vamos botar cigana de frente. Porque cigana é um povo de respeito. A gente joga a pombadilha por trás. Porque a mulher é casada, já que ele fica em ciuminho. E joga depois João Brandão e Maneto Sabé que tinha que ter. Entendeu? É quando um casal é espírita, você não pode divisar só o relacionamento aqui. Você tem que olhar aqui e olhar também o espiritual. O que vocês vão fazer pra dar certo? Pra casar. Tem que fazer uma estratégia. Casar não só aqui na Terra, gente, mas com o doutorado também. Para não. Porque, por exemplo, eu e a Felice. Eu e a Felice no momento de doutrina dela, a gente virou cão e gato. Porque eu não sabia identificar aquelas energias ainda. Eu não estava sabendo lidar. Então o meu exu vinha ficar comigo e eu ficava super nervosa. Ela virava um demônio a gente inteira. Entendeu? Porque eu não conseguia segurar aquela energia. Estava bem no começo. Então foi difícil. Mas hoje em dia está tudo resolvido. Vamos andando até o carro. Depois eu vou abrir também. Lá no outro cemitério, outro de Palavra. É pesado? É bem pesado. Você quer ver? É seguro só assim mesmo. Nossa, é pesado. Caraca, como que pode? Não é pesado. Eu também não sabia. Então, gente, eu vivi uma vida inteira com a minha mãe e meu pai em guerra espiritual. De macumbeiros fodas. Porque eu não ia fazer muito feitiço do meu pai também. Entendeu? E meu pai sempre aquela. Ser aluna. Por minha mãe. Por mais que minha mãe já era filha de linhagem espírita do meu avô. Meu avô não podia deitar ela. Entendeu? Que era o pai dela. Então, ele deu a cabeça da minha mãe para o quê? Para o baiano, que era meu pai. Meu pai apaixonou por ela. Teve que tirar a cabeça da minha mãe e botar tempo a filha dele, que já era a mãe santa. Para ele casar com ela. Aí, meu pai fez a burrice. Tirou todos os guias bonitonas da minha mãe e botou só guia homem. Minha mãe o quê? Virou maria macho. Os guias da minha mãe eram brabo, valente, um maneto sabiá, um malandro que vem na linha da Bahia, da pimenta e da facada. E do punhal. Amavam jogar punhal. E o baiano também. Vocês conhecem o baiano? Nervoso que é só o cão, entrar a demanda e nunca vai ficar junto. Fora o sexu que eles tinham, que era pesado. Então, tipo assim, o que faltou foi o amadurecimento do meu pai. Meu pai deixou o ciúme dele tomar conta da cabeça dele. Entendeu? E acabou agindo pra tentar, né? Tirou o brilho da minha mãe. Tirou o brilho da minha mãe. Porque a grande verdade é essa, Felice. Como se fosse eu quiser acabar com você, eu que sou pai de santo, nossa, eu já sempre falei isso, que a gente pode repetir o mesmo caso, hein? Tem mesmo saco que você vai ver. Ele fica assim, gente, ó. Esquece que você é aluna. Pegou o palavreado do pai. E fica usando isso, só a gente ia comigo. Deixa ela com essa padilha, tuilinha de frente, se ela tá comigo, que você não bota esse tudo novo diferente nela. É desse jeito, gente. Vai vendo aí. Então, é... Então é isso. Lá no outro cemitério eu vou contar mais umas coisas. E aí, pai, deixa eu correr um pouquinho, deixa eu fabricar. Pode colocar a caixa em cima? É bom embaixo, né, não? Embaixo? É porque se alguém já, né... Aí a gente já fica em um lugar mais vago, né? Isso aqui vem lacrado, não pode nem abrir, pode? Cara, fica a seu critério. Eu vou abrir porque eu não cheguei a ver lá, entendeu? Não, fica a seu critério. Ao invés de pião, não é? Deixa eu tirar pra cá. Cara, eu tô de curioso fazendo vezes e vindo que eu queria de mim, ó. Hoje? Não tem que mexer, não, porque... Não, não, é... Que foda. Para a pele aí, não é o que tem. Tem um circuitamento que eu fiz, hein? Mas é um circuitamento. É, ó. É um circuitamento. Eu acho que é a minha avó. Não, família é grande, pelo quadro ali... É, família é muito grande, né? Eu só acho que fica encantado com esse... Com esse quadro. Com esse mural, é. Entendeu os tecidos que ficou dentro da urna, não? Acho que é, hein? Ah, é um tecido? É. Porque tem um tecido dentro da urna. Ah, então não é minha mãe não. Então é minha avó mesmo. Minha avó, porque minha mãe eu lembro quando eu dei que coloquei ela aqui. Parece que não tem distância, sabe? Eu não queria colocar em cima, né? Não sabe? Vou colocar aqui mesmo, no cantinho. É, colocar a tampa, né? Colocar em cima. É. Não, não tem que ser como o deputivo. Tem distância pra porque o... Não sei se esse pé está pra cá. Não, não vou colocar minha avó ali embaixo. Minha avó e meu pai não dava bem. Era a sogra e só... Era a sogra dele, eu vou colocar não. Colocar em cima. E eu não. Deixa pro próximo aí. Quem entrar pra ir, decide. Tomar essas decisões ou nada. Ainda mais essa família minha, toda pesada. Meu avô era pai de santo, era mestre de Kimbanda. Minha avó era mãe de santo de umbanda. Meu avô, meu pai... Minha mãe foi criada aqui, né? A Rosalva. A fazenda do meu avô era aqui. Firmeana. O maior dono das fazendas que tinha aí, era ele, né? Ele era pai do filho do Felipe Henrique? É. Tô feliz, meu avô. Os maiores fazendas eram do meu avô. Por isso que os túmulos, pode ver os túmulos antigamente mais ricos da fazenda, eram perto da igreja. Eram os primeiros da minha família. Aquele ali é meu tio. Tô felizinho por quê? Três e cinco anos? Tenho não. Três e cinco anos. Aí, pode pro lado. Pode soltar. Você pede o rapaz passar uma cola pra mim, sabe, em volta dessa tampa agora? Silicone. Meu amigo, muito obrigado, tá? Nossa, me deu um choque. Mas eu não senti que era minha mãe quando eu vi ele lá, sabe? Não. Não, porque minha mãe, gente, eu não consigo ver. Meu pai, eu consigo ver, colocar a mão, minha avó. Deixa guardado ali? Oi? Você pode deixar? Não, pode deixar guardado, você resolve tudo pra mim. Aí você e o nosso conversa lá, desenrola. Fechou? Obrigado. E você? Eu vou pagar pra ele resolver o teu caminho, porque eu vim aqui, eu não tenho muito tempo. É? Um pouco longe. Um pouco longe. Eu gosto de vir aqui pra visitar, mas agora eu vim pra mexer com obra aqui, eu já trabalho com obra, não tenho tempo. Também é mais fácil pagar uma pessoa pra desenrolar pra mim, pra chegar aqui pra cá. E... Minha mãe não consigo ver, sabe? Minha mãe tá enterrada aqui, ó. Minha mãe. Ela, minha mãe, realmente eu não consigo ver. Você pode ver? Minha mãe faleceu dia 12 do 2 de 2018. Certo? Vamos contar. Mês 2 de 2018. O meu pai faleceu no mês 3 de 2017. Então, é... Olha pra você ver que tem as datas, é, uma atrás da outra. Você entende? Meu pai faleceu no mês 3, buscou minha mãe um mês antes de completar um ano. Meu pai. Entendeu? Foi uma atrás do outro. Meu pai eu consigo ver de boa, porque como eu falei no vídeo, eu não fiz uma relação tão, é, de pai e filho, né, com ele. Mas minha mãe eu não consigo, porque minha mãe é o grande xodó da minha vida, o grande amor da minha vida, minha amiga, minha parceira, a mulher que me ensinou o espiritismo. Eu vivi uma coisa muito intensa, né, Felice? Nossa, demais. O que eu conto. Muito intensa no espiritismo, no que eu vivi na minha vida, nessa família de bruxos e bruxas, macumbeiro, macumbeiro, se duelando porque se amavam. Verdade. Se duelando, não fazendo feitiço. Por isso que eu falo, eu sou um verdadeiro macumbeiro, queimbandeiro, porque eu aprendi o que é feitiço. Aprendi o que é magia. Como? Vivi uma vida inteira vendo minha mãe e meu pai se demandando um contra o outro. Porque meu pai falava assim, eu vou fazer macumbeiro pra Fátima, pra Piquiti, pra Inajara, porque ela faz pra mim. Minha mãe fala a mesma coisa, vou fazer pra ele porque ele faz pra mim. E ficaram a vida toda, um fazendo fudendo outro. E deixa eu te perguntar, qual foi o último contato dos dois? Você lembra? Uma vez que eu fui lá na casa da minha mãe, do meu pai, eu liguei pra minha mãe só de sacanagem. Porque minha mãe tinha tanta raiva dele, eu falei, eu quero ver minha mãe pelo menos xingando ele, sabe? Eu gostava do mal feito. Liguei pra minha mãe e falei, oi mãe, tudo bem? Quer falar com você aqui? Eu falei, pai, quer falar com você. E dei. Deixei ele pra voz só pra me ver. E tipo assim, a marra acabou. Nossa, eu fiquei chocado. Porque eu achei que minha mãe ia falar, vai se f***, porque é coisa, sabe? Não, minha mãe falou, oi Zé. Aí ele, opa, tudo bom? E aí, casou? Primeira coisa que meu pai falou. Aí minha mãe, que isso, Zé? Sou mulher de um homem só. Aí ele, mentira, eu que não deixei. Que isso? Aí minha mãe, não é bem assim não, Zé. Minha mãe desligou na cara dele. Doideira! Esse foi o último contato? Foi o último contato. Eu falei, cala, Lula. Tipo assim, pra mim era, né? Aí, ó. Olha a cara dele aí, ó. Vocês vieram pra casa, fadinho. Espero, pai. Tempo que nós perdemos. Tempo que eu não pude ser seu filho. Eu posso conhecer pelo menos um pouco minha espiritualidade. Espero que você evolua. Aprenda a dar valor na família. Aprenda a dar valor nos filhos. Aprenda a dar valor naquilo que realmente importa na nossa vida. Que é a família. O egoísmo nunca leva a nada. Nada, nada, nada. O amor que você não me deu, hoje em dia eu dou pro meu filho. Mas mesmo assim eu te perdoo. E espero que a espiritualidade sempre te coloque num bom lugar. A história do meu pai é essa, né, gente? Vivi a história. Fiz aí tudinho. Da minha mãe, igual eu não consigo ver. Não queria mexer aqui na parte de cima. Coloquei ali junto com minha avó e eu vi que minha avó tava lá embaixo. Minha avó era macumbeira. Então olha como que era a guerra de macumba. Minha mãe era macumbeira e minha avó era macumbeira. Minha avó era mãe da minha mãe. Então minha avó e minha mãe faziam macumba pro meu pai. Depois que minha avó morreu, minha mãe ficou meio debilitada. Meu pai fez macumba pra minha mãe. Derrubou minha mãe. Só que eu assumi o terreiro da minha avó. Fui lá e fiz macumba pro meu pai. Quando eu matei meu pai. Era a vida inteira nós demandando um contra o outro. E era assim, macumbeiros sinistros. A verdadeira família de macumbeiros, gente. A verdadeira família de macumbeiros. Isso daí tem história. Então eu sei o que é viver a vida inteira, né? Isso que era da minha avó. Minha avó enrolava essa atadura aqui no joelho que ela tinha dor nas pernas. Eu guardo aqui dentro pra mim lembrar, sabe? Ela enrolava. É fogo, né gente? Tem certas coisas que a gente se apega a algum material que nem deveria, né? O cachimbinho dela também. Não consegui jogar fora ainda da minha avó. Mas na verdade isso aqui, tudo isso daqui minha mãe fazia questão. E isso é o que? O remédio? Era um remédio com bálsamo. Isso aqui é um segredo ainda que nós guardamos aqui. Quero que ninguém depois desse vídeo venha aqui pegar. E é isso. Vou deixar a segurar a porta aqui também. Acho que ninguém tem coragem de mexer não, hein? Você não é o velho. Me conheceu, conheceu. Ficou bom assim? Ficou lindo, ficou topo. Perfeito, gente. Vamos embora. A chuvinha tá pegando. Nem almoçamos ainda, né? Tô todo mundo com muito fome. Tô com fome, hein? Mas consegui realizar aí tudo que... A gente pretendia, né? Tá aqui pra fazer. E agora eu vou fazer a parte principal. Por quê, gente? O meu maior medo era trazer as ossadas do meu pai pra cá. Falar a verdade. Por quê? Meu pai casado com a minha mãe. Minha mãe tava separada do meu pai. Minha avó não gostava do meu pai. Então automaticamente aqui é uma família que tava muito em guerra com o meu pai. E eu tive que esperar da espiritualidade, da minha autorização pra trazer as ossadas do meu pai pra cá. Entendeu? Não ia sair colocando não, que dá problema também. Entendeu? Mas foi aceito. Pra você ver o mundo espiritual, ele realmente é de evolução, né? Sim, verdade. Aqui. Duas velas brancas pra nossa saída, pra pedir licença. Aqui eu ofereço essa luz pra vós, meu avô. Firmeando o Manuel de Oliveira. Bruxo da minha casa, bruxo da minha família. Eu ofereço essa luz pra vós, minha avó. Olivia Lima de Oliveira. Deus altanha. Toda a força das suas rezas causou aqui na terra. Aqui eu ofereço essa luz pra vós, minha mãe. Fátima Sebastião de Oliveira. Mãe na Jara. E aqui eu ofereço a vós. Balhão. Meu pai. Essa luz que é agora, essa é a nova morada dos seus restos mortais. Pedindo a vós, a paz, a consolidação. A tranquilidade. Trouxe as voçadas dele pra cá, minha família. Porque ele é meu pai também. Errou muito. A gente tem que sempre pensar na evolução. Peço a licença pela as voçadas dele entrar aqui pra dentro. Peço que nenhuma guerra espiritual se estabeleça. E que a paz e a evolução se estabeleçam conforme eu tenho enxergado. Quero agradecer a vós, minha avó, vós, minha mãe, vós, meu avô. Toda a minha família que tá enterrada aqui. A licença pra essas voçadas estar aqui dentro. E que vós, meu pai. Que Deus e toda espiritualidade de justiça possa trazer pra você a verdadeira evolução que você não achou em terra. Que é o amor e a valorização da família. Fica com Deus, minha mãe. Pai nosso pequenino que lhes guia em bom caminho. Jesus Cristo é seu padrinho. Sete anos lhe acompanham. Coisa ruim não lhe atende. De dia e de noite para sempre. Dá licença. Assim eu peço licença. aos sete porteiras. Donos do portão do cemitério. E a voz. Que a força da banda, que a força da banda esquerda, a banda direita, sempre esteja presente aqui. Dá licença, sete porteiras. Dá licença, o Gumege. Sai daqui bem. Que todos que aqui entram. Aqui, gente, nesse cemitério, foi entendido a minha pessoa aqui. No portão. Ele era um bruxo que matava muita criança. Esse cemitério, a história dele é pesada. Ele foi esterrado no portão justamente pra todo mundo entrar e pisar em cima dele. Esse cemitério tem história. Vocês viram lá? Uma assada? Lá no primeiro túmulo da minha mãe. De perto da igreja. Porque ela é uma família muito rica. Na minha família sempre foi muito estruturada. E é isso que a gente viveu. Em pesar que todo mundo vai terminar daquele jeito, né, Felice? Todo mundo vai terminar daquele jeito. Só o osso, só o pó. Então vamos dar valor à vida e principalmente, gente, lutar pela felicidade. Viva bem, intensamente, sem fazer mal a ninguém e sem deixar ninguém fazer mal a você. Achei.